Sabendo que em tua urgência Prazer algum me conforta Sabendo que em tua ausência Prazer algum me conforta No momento em que saíste A saudade entrou-me à porta No momento em que saíste A saudade entrou-me à porta Andou em volta da casa Como se ela sua fosse Andou em volta da casa Como se ela sua fosse Chegou pertinho de mim Puxou um banco e sentou-se Chegou pertinho de mim Puxou um banco e sentou-se Estava só e tive pena Disse-me então a saudade Estava só e tive pena Disse-me então a saudade Vamos esperar por ela Pode chorar à vontade Vamos esperar por ela Pode chorar à vontade E não me larga o momento Toda noite e todo dia E não me larga o momento Toda noite e todo dia Enquanto tu não voltas Não quero outra companhia Enquanto tu não voltas Não quero outra companhia Não quero outra companhia Não quero outra companhia